Você foi um cara muito corajoso, né? Que deu sua cara a tapa ali nos projetos que você fez. Tá falando 20 a 40, mas ainda chegou no principal, que é o projeto do sem cara, né? O segundo, é. Então você teve que dar sua cara a tapa, você foi muito corajoso pra fazer isso, né? E aí, não é todo mundo que tem essa coragem. Sim. De poder ganhar o espaço no cenário que você ganhou por conta disso. Depois disso, você foi no cara apostar, teve entrevista lá com o Clube da Aposta, veio pro Advance Advance, foi capa de revista lá na Betis Magazine, tudo falando sobre esse projeto sem cara. E quando eu comecei, a gente tem... Hoje eu entendo o porquê, que eu também, se eu fosse, digamos, fazer, eu não tenho essa vontade, não quero fazer outro projeto, porque é cansativo também. Mas eu não faria mais mostrando valores, porque eu acho que isso também, às vezes, pode prejudicar. Mas naquele momento eu quis fazer, porque ninguém fazia. Sim. E eu pensei, cara, o projeto, o inicial, foi mais pra me provar. Que eu sempre entrei aqui, Sérgio, com a ideia assim, não, cara, eu quero viver disso. Eu acho que é possível, mas assim, cara, mas eu consigo, tá, é só uma ideia que eu consigo viver disso, ou realmente, de fato, eu vou botar dinheiro no mercado? Porque é muito fácil falar pra ganhar dinheiro, botando uma, sei lá, stake de 10 reais. Sim. Ah, eu consegui fazer 10, vira 100. Tá, mas se fosse dinheiro de verdade, você não paga minhas contas. Sim. Hoje eu tenho duas filhas, tenho coisa imensa, minhas contas são altas. Então, assim, eu preciso de dinheiro, eu vou conseguir. Então, assim, quando eu fiz os 20 a 40, mostrando o valor realmente, cara, a minha ideia inicial era só isso, 20 a 40. Eu vou colocar o dinheiro pra mostrar realmente, cara, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Porque eu precisava me provar. Sim. Pra mim mesmo, que, ó, Rodrigo, tu consegue, cara, dá certo, tu conseguiu ganhar dinheiro aqui. E assim, depois, e isso é uma verdade, se tu conhece, se consegue ganhar dinheiro com pouco, vai ganhar com muito. Assim como ao contrário, se tu não ganha dinheiro com pouco, tu não vai ganhar dinheiro com muito. Não é o capital que tu tem que vai fazer tu ganhar ou perder. Sim. É a tua experiência, então assim, começa com pouco pra ir evoluindo. Com certeza. Porque eu quis mostrar valor, mostrar capital, quanto que eu tava botando no mercado, pra galera realmente, pra, ó, cara, dá pra fazer. E pra mim também. E aí... Sim. Só que hoje, se eu fosse fazer um botar agora, sei lá, de 100 a 200, não ia botar mais dinheiro. Nem eu vou falar que era de 100 a 200, porque, cara, não tem a stake de cada um. Acho que isso até atrapalha algumas pessoas, que o cara quer se comparar. Verdade. Né? Com os outros. E, cara, cada caminhada é única. Então, não tem mais sentido fazer isso. Não faria, né? Mas naquela época eu achei que foi interessante e por isso que também o fato de eu colocar a cara tapa, mostrando o quanto tava ganhando, o quanto tava perdendo, também acho que fez eu ganhar credibilidade. Pessoas viram aqui, pô, realmente, o cara consegue ganhar dinheiro com isso aqui dá... Com certeza. É interessante. Com certeza. Porque, assim, às vezes o cara quer ter um stake alta, né? Mas o cara não tem... Todo mundo quer, né? É. O cara não tem o emocional pra trabalhar com aquele stake. E aí precisa passar por todo um processo de paciência ali com a stake pequena, pra você realmente ganhar maturidade, evoluir aos poucos e chegar àquele patamar. Talvez você nem consiga. Talvez você, no meio do caminho, você tenha o seu nivelamento ideal, que é o que você consegue se manter, né? Tranquilo, trabalhando com aquela stake sem se cobrar tanto por redes que você sofra, né? Trabalhando com dinheiro mais alto. Então, explica aí, cara. Como é que foi esse 100K? Você já utilizou quais mercados? Quais foram as estratégias que você utilizou? Quais foram os desafios também que tiveram nesse meio tempo? É. Então, foi ali de 20 a 40, eu fechei o primeiro. Só que foi antes... Bateu antes de um ano que eu imaginava. E aí eu falei, putz, será que eu faço mais um? E aí, conversando com a galera, muita gente falando, ah, cara, faz mais um, faz mais um. Então, eu falei, então tá, vamos fazer agora de 50 a 100. Botei, aportei mais 10, pra ficar um valor redondo, né? Pra chegar nos 50. Então, já tava mais tranquilo naquela época de grana. Falei, então eu vou botar mais 10 aqui pra fazer de 50 a 100. E aí, nesse segundo, já tem muito mais tênis também. Porque naquele período ali do primeiro que ficou parado há dois, três meses sem futebol, que não tinha, tinha só a Bielorrússia e Nicarágua, se não me engano, que tava rolando. E FIFA. E FIFA. É, então, e a galera de FIFA fez dinheiro aí, né? Fez. Só que eu, cara, nunca fui desse mundo do 365, nunca botei dinheiro lá. Até poderia ter feito alguma coisa na época, mas, enfim, eu preferi, nesse período, estudar. Então, cara, assim, futebol, não que, ah, o cara sei tudo de futebol, mas eu já tinha uma base melhor. E o tênis tava começando. Então, eu falei, cara, agora eu vou focar no tênis, estudar muito. A gente tem três meses aqui sem jogo, sem, não sabia quanto tempo que era, que a gente não, né, quando parou, a gente não sabia quanto tempo que ia ficar parado. Mas, sim, já que tá parado, sem jogo, eu vou estudar. E aí, foquei no tênis, cara. Estudei, então, pô, consumi todo o conteúdo disponível que tinha do, principalmente do Thiago Milão, que, eu estou com a ideia com ele, pra mim, um cara sensacional dentro do tênis, é foda mesmo. E, e, consumi, consumi esse conteúdo todo dele. E aí, quando eu fui fazer o 50 a 100, eu tava muito mais pronto pro tênis. Então, já o 50 a 100, ali que eu fiquei um pouco mais conhecido pelo tênis, porque acho que o tênis teve um resultado mais positivo, eu sei que teve mais positivo do que o futebol. Sim. Entendeu? Ali foi mais expressivo os valores que eu ganhei no tênis. Então, ali foi como eu comecei a me consolidar um pouco mais como criador de conteúdo em tênis, como trader de tênis e tal. E, realmente, pra mim, foi muito bom, porque hoje eu consigo trabalhar. O tênis, o diferente do futebol, o futebol, normalmente, assim, quando tem colada cheia, é mais jogos no final de semana do que durante a semana. Exato. E o tênis, o torneio é muito mais forte de segunda a sexta do que final de semana. Porque sábado e domingo é mais a final, semifinal, final, que é tipo um jogo, dois jogos no dia. Então, e às vezes a final, é igual o futebol, é muito mais difícil trabalhar uma final do que um jogo lá do começo. Porque, cara, a final, às vezes os caras estão dando a vida e o jogo é muito pegado. Tem muito emocional envolvido. Tem muito emocional, então é mais difícil. Então, um horário que era mais tranquilo. Porque, cara, eu nunca fui um cara de trabalhar muito no final de semana. Por quê? Quando eu trabalhava na empresa, eu trabalhava de segunda a sexta, eu era comercial. Sim. E aí, pô, se eu trabalhasse também, chegasse em casa para trabalhar sábado e domingo, cara, ou eu não estava casado, ou não estava... ou não ia mais as minhas filhas, né? Então, assim, cara, tinha que estar disponível um pouco também. Hoje não. Hoje eu consigo já equalizar. Às vezes eu trabalho no final de semana. Não é todo, mas assim, vou pegar, sei lá, segunda e terça de folga para trabalhar sábado e domingo. Então, a gente consegue equalizar. Mas no começo, não, cara, eu tinha empresa, eu tinha que trabalhar de segunda a sexta. Não tinha como escolher a sexta-feira, eu não vou fazer porque eu quero ter em jogo. Não, tinha reunião, tinha coisa, tinha cliente para atender, eu tinha que trabalhar. Então, hoje eu consigo equalizar mais. Mas o tênis me ajudou nesse sentido, de trabalhar mais de segunda a sexta ali. E aí, cara, eu fui cada vez mais me apaixonando pelo mercado. Porque aí, como eu te falei, pega uma lesão, pega alguma coisa, pega essa movimentação, o mercado é muito mais agressivo do que o futebol, na minha opinião. Assim, claro que para bom e para ruim, o cara tem que saber também tomar pancada. Esses dias eu estava fazendo o jogo do Nadal até, contra o outro jogador, contra o Zverev. Eu estava a favor do Zverev, que era o cara que estava perdendo, mas estava melhor na partida, estava buscando um empate de sets. E o cara torceu o pé e foi. E meu dinheiro estava dentro do mercado, eu estava, acho que, cara, uns mil reais dentro do mercado. O cara que caiu, torceu o pé, eu já fui com 900 de prejuízo. E ainda conseguiu fechar para salvar 100, porque senão teria perdido os mil. Mas assim, normalmente eu consigo estar a favor, mas cara, não é impossível, cara, só estar a favor, sempre pegar a parte boa, sempre vai pegar também, às vezes, a parte ruim. Então assim, o tênis, ele é agressivo, no bom e no ruim. Tem que estar ciente disso, que cara, ou tu vai estar preparado para tomar pancada, ou nem vem. Então é complicado. Mas enfim, aí o futebol, sempre continuei fazendo, normal. E no tênis também, que eu fui mais forte nessa parte, dos 50 a 100, e aí também acho que deu, acho que deu uns 8, 9 meses que bati o 100k ali. Que aí, pô, para mim foi uma, pessoal assim, foi uma conquista muito grande, sabe? Cara, pô, realmente, me senti preparado, agora eu consigo, para cima do que for, sabe? Vou conseguir viver disso realmente, que era o que eu sempre quis, sabe? Que é a minha vontade mesmo. Porque hoje, cara, eu me sinto muito realizado, de poder trabalhar com isso. De se, cara, agora eu vou sentar para fazer um jogo de futebol. Que às vezes parece que nem é trabalho, né, cara? A gente se encobra, mas é trabalho com qualquer outro. Só que ao invés de estar em uma empresa, eu estou ali no meu escritório. Então, eu vou te dar um jogo de futebol. Obrigado.